A gente parou na página 127, fazendo a diferenciação entre nação e estado. Agora a gente vai para a formação dos estados modernos. Já está gravando, vocês já podem pôr o nome de vocês, tá certo? Mas, realmente, essa câmera não tem uma qualidade igual a outra. Mas vamos lá. Os estados nacionais serviram para atender as novas necessidades da sociedade europeia. O conjunto de filmes, na verdade, página 127, tá? Para quem enganou, página 127. Livro de histórico. O conjunto de feudos, na verdade, precisava de unificação territorial, com um governo soberano. Além de limites territoriais definidos, tanto por terra quanto por mar. Os feudos davam lugar a um estado forte e organizado. As classes sociais envolvidas nesse processo tinham seus interesses claros na formação dos estados nacionais. Para o rei exercer o controle sobre um estado com dimensões, aliás, definidas, e uma economia produtiva garantia a manutenção de seus privilégios e suas regalias. Visto que a própria burguesia comerciante aceitava pagar impostos e tributos ao rei. No caso, meus queridos, a gente, eu me confundi, a gente viu essa página, sim, a gente viu até a 129. A gente viu na 129 o seguinte. A gente viu o surgimento da classe burguesa e a gente viu a crise dos servos, né? Também, a gente viu, parou aqui na obra, é os três mosqueteiros. A gente viu esses três tópicos aqui da página 129 e a gente vai aqui para os três mosqueteiros, certo? A página 130, a gente vai chegar lá. Primeiro a gente vai ver esse quadro rosa aqui do final da página 129. Está certo? Vamos lá. A obra Os Três Mosqueteiros, de 1844, do escritor Alexandre Dumas, marcou a época. Mais do que uma simples história de quatro mosqueteiros, Atos, Portos, Aramês e Gartagnan, essa obra retrata a Europa do século XVII, em que vigorava um sistema político conhecido como monarquia absoluta. Nesse caso, mais especificamente na França. Isso principalmente após o exílio do imperador Napoleão Bonaparte, que foi exilado para a Ilha Santa Helena e veio a falecer em 1821. Com esse exílio, com a derrota de Napoleão, a monarquia absoluta passou a vigorar novamente na França, e tudo aquilo que a Revolução Francesa havia causado, desde 1789, foi desfeito, principalmente a divisão territorial, que voltou a ser como era antes da Revolução Francesa. Está desfazendo assim os interesses da Prússia, da Rússia, e principalmente da Inglaterra. Também da Alemanha, já que a Prússia era um estado da Alemanha. Importante para entendermos aquele período, a obra conta a vida de um nobre, Gartagnan, que sonha em ser um mosqueteiro, que é um guarda de elite do rei. Mas, como sua família estava em crise financeira, ele não poderia. Mesmo assim, desafiou as regras de uma sociedade absolutista. Logo, é admitido no grupo de mosqueteiros do rei francês, Luiz XIII, combatendo as constantes tentativas de golpe do então ministro francês, o cardeal Richelieu. Richelieu, aliás. Essa história, um pouco fantasiada, e escrita, aliás, 200 anos depois de fatos ocorridos, realmente aconteceu. Gartagnan e os mosqueteiros, de fato, existiam e compunham a guarda pessoal do rei Luiz XIII. Eram cerca de 200 mosqueteiros. A existência dessa guarda fiel ao rei se justificava, porque, nesse período de monarquia absoluta, mais precisamente a partir de 1614, ano de início do reinado de 213, havia muita instabilidade e rivalidade com a nobreza, que queria derrubá-lo do poder. Dessa forma, a história de D'Artagnan e os três mosqueteiros não é lenda. De fato, aconteceu. Só para contextualizar um pouquinho mais sobre o clima de rivalidade e de domínio, de expansão territorial daquela época. A formação das monarquias espanhola e portuguesa. Importante também salientar que Espanha e Portugal não quiseram, a princípio, aderir ao bloqueio continental que foi imposto por Napoleão Bonaparte também, assim como a Rússia. Mas depois mudaram de ideia. Com a aliança formada entre a burguesia e os reis, e em várias partes da Europa, além do apoio da própria Igreja Católica, cada estado passou a se organizar de acordo com as suas características. Além disso, várias concepções filosóficas ajudaram a elaborar teorias para definir um novo tipo de governo. No absolutismo, o rei teria poderes incontestáveis e a Igreja Católica teria participação direta na organização política, como nos casos de Portugal, Espanha, Inglaterra e França. Estamos na página 130 agora. Em Portugal e Espanha, a formação de um estado estava diretamente ligada ao expansionismo árabe desde o século VIII. Como vimos, os islâmicos organizaram caravanas que rumavam pelo mundo em busca de converter o maior número de pessoas ao islamismo. Embora tenham conseguido controlar boa parte do Oriente Médio e o Norte da África, não dominaram grandes extensões territoriais na Europa, mas ocuparam quase toda a península ibérica, formada pelos atuais Portugal e Espanha. E a formação desses estados nacionais tem a ver diretamente com a expulsão dos árabes dessa península. Aqui a gente tem um mapa mostrando um pouquinho de como era a projeção geográfica do período. O limite provável do condado é Porto Calense, marcado pelo tracinho branco pontilhado, a área onde viviam os cristãos e a área onde viviam os muçulmanos na península. Mesmo tendo convivido por muito tempo pacificamente, cristãos e muçulmanos, por muitas vezes, deram início a conflitos e guerras. E isso se agravou ainda mais quando a Igreja Católica passou a financiar as cruzadas na tentativa de recuperar terras sagradas. Importante salientar também que as cruzadas eram guerras caríssimas e que isso também trouxe uma certa crise econômica. mas também é de combater o crescimento islâmico na Europa e foi nesse contexto que ocorreu a chamada Guerra da Reconquista com o objetivo de libertar a península ibérica da dominação dos mouros, que são os árabes. Os cristãos conseguiram expulsar os árabes definitivamente no século XV. As terras que ficaram com Portugal passaram a ter a administração dos cões e as que ficaram com a Espanha deram origem a vários reinos administrados por espanhóis ou por franceses. Portugal nasceu enquanto Estado no ano de 1139. Antes disso, após a Guerra da Reconquista, o rei Afonso VI doou o condado portugalense para o nobre francês Henrique de Borgonha. Seu filho Afonso Henrique, aliás, lutou para buscar a independência desse condado, conseguindo transformá-lo em rei. É sempre importante que a gente fale que aqui tem sempre essa ideia de expansionismo territorial na Idade Média e de dominação também. Tanto de dominação da Igreja Católica, que, como eu falei para vocês, ainda é a instituição, aliás, a entidade que mais possui terras no planeta, como também é o domínio da nobreza, o domínio dos reis sobre outros territórios, domínio e conquista. Ou, do contrário, conquista e domínio. No caso da Espanha, após a Guerra da Reconquista, os territórios da Península Ibérica foram divididos em quatro reinos. Leão, Navarra, Castelha e Aragão. Cada reino era administrado e organizado por um rei que fazia parte de uma família oriunda da nobreza, ou seja, de origem da nobreza. A unificação desses reinos ocorreu de maneiras variadas. Após muitas guerras, a unificação definitiva dos reinos de Leão e Castelha ocorreu no século XIII. Posteriormente, estes se unificaram com o reino de Aragão através do casamento entre Ferdinando, herdeiro do trono de Aragão, e Isabela, irmã do rei de Leão e Castelha em 1469. Depois, no início do século XVI, Ferdinando invadiu e anexou o reino de Navarra. Ferdinando e Isabel ficaram conhecidos como os reis católicos e no ano de 1492 conseguiram expulsar definitivamente os árabes, consolidando assim a formação do Estado Nacional Espanhol. Agora veremos a formação das monarquias inglesa e francesa. Vocês estão acompanhando, não é, pessoal? Não está muito rápido, não, né? Bom, ninguém respondeu. Então, vamos continuar. a formação das monarquias inglesa e francesa. O processo de formação da monarquia inglesa teve relação direta com a unificação francesa, principalmente com a Guerra dos Cem Anos. Antes, durante a Baixa Idade Média, a Inglaterra não estava unificada. Inglaterra aqui a gente pode entender como Grã-Bretanha, né? A ilha, o conjunto de ilhas da Grã-Bretanha. Era formada por quatro reinos, Escócia, País de Gales, Irlanda, formados por povos Celtas e Inglaterra, formada por povos Anglo-Saxões. Aqui também é um pouquinho da nossa primeira aula com aquele slide que eu mostrei para vocês sobre como foram formados os Estados Europeus, né? A comunidade dos Estados Independentes, que eu acredito que a maioria de vocês lembra. Mas ligados por idiomas e costumes semelhantes, né? E após a dominação desses Estados, eles foram aderindo aos poucos a língua dos saxões e assim foi se formando a língua inglesa. Eu estou aqui no final da página 131, tá, Larissa? No século XII, o rei Henrique II conseguiu a unificação desses reinos governando rigidamente e opondo-se à nobreza. Agora vamos para a próxima página. 132. No período das cruzadas, muitos recursos foram gastos pelo rei Ricardo Coração de Leão para formar seus exércitos, principalmente na famosa cruzada dos reis. Como eu falei, isso gerou muitas crises, né? As cruzadas eram guerras e eram caribicinas e geravam crises. lógico que o impacto era mais social do que econômico. Porque se você não investe na população, né, em seus súditos, lógico que vai haver uma certa reprovação social, uma reprovação da população, da grande maioria da população. Isso também foi o que ocasionou uma certa pressão popular para que o rei, o imperador Napoleão fosse deposto, né, do cargo de imperador, fosse exilado. Grande parte da população estava insatisfeita com a sua política de governar, porque, assim como o rei Ricardo, ele investiu demais na guerra e esqueceu de investir no seu próprio território. É importante falar que Napoleão tinha quase um milhão de soldados. isso gerou várias crises políticas e econômicas na Inglaterra, fazendo com que os nobres passassem a contestar o reinado de Ricardo. Houve também crises nas terras cultiváveis, pois se investiu pouco nas plantações e muitos camponeses tomaram posse delas, né. Novamente aqui, é isso que eu acabei de falar para vocês, esse desvio de investimento, né, não se investiu aqui nas plantações, no campo, né, no produto interno de uma maneira propriamente dita, né, foi investido demais em guerras, né, com intenções, como eu falei, expansionistas, de expandir o território, né, de ter mais áreas, de quebrar fronteiras e dominar os países vizinhos. Esse era um dos objetivos da Cruzada. e, obviamente, trazia impacto econômico, mais precisamente na população. Visando conter ações que ferissem as vontades políticas dos nobres ingleses, a chamada Magna Carta foi instituída pelo rei João sem terra em 1215, com a função de limitar o poder real. Diferentemente de outros estados monárquicos, a Inglaterra organizou, por meio dessa Magna Carta, os poderes do rei. Em Portugal e na Espanha, por exemplo, o rei governava de forma absoluta. No século XIII, foi criado um parlamento bilateral que atendia as diversas classes sociais inglesas, de acordo com sua influência econômica. aqui temos a questão de uma espécie de poder paralelo ao poder da monarquia, já que a monarquia não estava atendendo, não estava satisfazendo as demandas sociais, as demandas econômicas da população, foi criado essa espécie de poder paralelo, esse parlamento, para que ele viesse a tomar decisões que atendesse às demandas dessas outras minorias, que não estavam sendo de maneira nenhuma observadas, vistas, tendo um certo prestígio pelo imperador. Sendo assim, foram estabelecidas duas câmaras, câmaras dos lortes, representavam a nobreza inglesa, que tinha mais acesso a direitos públicos, pois controlavam boa parte das atividades econômicas. Os lortes eram indicados pelos reis, havendo entre eles nobres, leigos e cavaleiros, bem como representantes da igreja católica. E a câmara dos comuns era formada por integrantes da nobreza que não tinham muita expressão social na Inglaterra, não tinham muita influência, chamados de gentry, sempre se elegiam pelo voto censitário, ou seja, de acordo com suas riquezas, mesmo que pequenas, eram quase que o menos pobre era o que ganhava. A função de ambas as câmaras era criar leis econômicas, políticas e sociais, bem como controlar os impostos e tributos cobrados pelo rei. Dessa forma, era estabelecido o controle necessário sobre possíveis gastos indevidos, como a guerra, guerra desnecessária, que pudessem prejudicar a nobreza, não apenas a nobreza, como as classes baixas também. A gente vai aqui na página 133, ainda tem um pouco de leitura, até que a gente chegue nas atividades, mas eu vou elaborar umas questões para passar para vocês sobre isso que a gente já está vendo aqui. Certo? Página 133. Já na França, a Guerra dos Cem Anos teve o papel fundamental de unificação territorial e formação de um Estado monárquico. Com a queda do Imperador Romano do Ocidente e a fragmentação política e territorial que levou ao surgimento dos feudos, a França estava bastante descentralizada, como vimos, a região de Flambres, importante local produtor de lã, um dos feudos da França, foi um dos motivos para a Inglaterra buscar a conquista dos reinos franceses, o que acabou com a tentativa de sucessão do trono francês pelos ingleses. Após várias vitórias dos ingleses que culminaram com a tomada da cidade de Paris, os franceses reagiram a partir de um sentimento nacional nacionalista originado por Joana d'Arc. Conseguiram adaptar os ingleses que, através de um tratado assinado em 1415, tiveram de devolver Paris à França. Os franceses, então, entenderam que teriam de se unificar, teriam de unificar, aliás, seu território para poder estabelecer uma monarquia consolidada na figura de um rei que daria a proteção necessária principalmente para a nobreza. A aliança com a nobreza e a formação de um exército mercenário garantiriam, inicialmente, a formação de um Estado nacional francês. Qual que era a ideia de unificar tudo que a gente tem, todas as nossas terras, unificar nossos ideais políticos para que ninguém venha querer formar essa terra da gente. Porque, como a gente viu, foi extremamente difícil retomar Paris, só por meio de um tratado. Continuando, situando vocês, estamos no final da página 133, A Teoria Absolutista. O surgimento do Estado Nacional colocava o rei no centro das decisões políticas, econômicas e sociais, substituindo a nobreza que exercia, que ele exerceu, aliás, esse papel durante o sistema feudal. A responsabilidade de criar leis, organizar a economia e administrar o reino era função específica do poder real. Que isso aqui também, como a gente viu, atendia às demandas da burguesia. E quando eu falo burguesia, novamente, explicando para vocês, eu estou falando de pessoas produtoras de riqueza, estou falando de trabalhadores, estou falando de comerciantes, estou falando de pequenos empresários, vamos dizer assim, que tinham meios de produção, meios de produzir riqueza, tinham produtos para vender, produtos que têm valor, bens, aliás, serviços têm benefício. Cada um tinha alguma coisa para dar, ou tinha produto, produto que têm valor, ou tinha algum serviço para oferecer. E esse serviço tem que trazer um benefício também. Você perdeu onde, Raíssa? Eu estou aqui, olha, eu vou falar da última frase aqui, da penúltima frase, aliás, da página 133. Eu estou falando que a consolidação desse Estado monárquico na França, dessa monarquia na França, iria atender às demandas de quase todo mundo, principalmente da burguesia, que queria essa espécie de estabelecimento de impostos, queria que o setor econômico estivesse bem estabelecido, que as taxas estivessem bem estabelecidas, para que não houvesse abalos no comércio, já que estamos falando, como eu falei agora, estamos falando de burgueses, estamos falando de comerciantes, pessoas que produzem riqueza. E também era interessante essa unificação do Estado, esse estabelecimento e consolidação de uma monarquia para que todo o poder fosse centralizado no rei, certo? O rei iria tomar essas decisões, também em decisões políticas e militares, certo? Mesmo assim, a nobreza não havia se enfraquecido, na verdade, assumindo o papel, que seria de total apoio à manutenção de poder real, em troca de favores e privilégios. Isso pode ser observado na monarquia inglesa, com o parlamento formado por nobres, que apoiavam o rei, mas também limitavam seu poder para não perderem espaço. A burguesia, em contrapartida, não tinha direito nem de participação na política dos reinos, mas, aliás, por isso, a situação de poder estava tensa, a burguesia não tinha direito, mas era, na verdade, a classe social de sustentação durante as monarquias absolutas, já que pagava pesados tributos ao rei e, ainda assim, conseguia lucrar bastante com as atividades comerciais desenvolvidas, tanto por mar como por terra. Então, aqui é o que eu acabei de falar, a burguesia, ela tinha seus interesses de trabalhar numa monarquia para que o rei administrasse tudo isso. Vamos lá. Na formação das monarquias espanholas e portuguesas. Certo, vamos lá, vou explicar de novo. Vamos ver aqui um pouquinho. estamos na francesa. Vamos lá. Eu vou contextualizando aqui com o livro também, tá? Rapidinho, é o seguinte, em Portugal e na Espanha a formação de um Estado estava ligada ao expansionismo árabe. O que é que a gente tem aqui? A gente tem mais ou menos o que aconteceu com a França, né? A Inglaterra tentou dominar a França, a França rebateu e a França viu a necessidade de formar assim o seu Estado monárquico para se proteger, né? A burguesia pagava o rei, né? Porque a burguesia, ela é formada por comerciantes, por pescadores, por artesãos, por gente que trabalha. se a pessoa trabalha, ela produz dinheiro, né? Então, a burguesia viu essa necessidade, esse interesse também de que houvesse uma monarquia. Assim, as decisões militares, políticas, sociais e financeiras ficariam a cargo do rei e ele deixaria tudo bem estabelecido para que o Estado não se enfraquecesse, certo? Quando houve um expansionismo árabe, a intenção era o quê? Era converter o máximo de pessoas possíveis ao islamismo e eles dominaram até uma certa parte, boa parte, da Península Ibérica. Essa Península é o que a gente conhece hoje como Portugal e Espanha, certo? Eu espero que você esteja na página 130, tá bom? Mais ou menos ali que fala disso. Ali no segundo parágrafo, a formação de Estado estava ligada ao expansionismo árabe, né? E desde o século oitavo, os islãs, aliás, os árabes queriam converter o máximo de pessoas ao islamismo, né? Embora eles tenham conseguido controlar boa parte do Oriente Médio, né? Eles não conseguiram grandes dominações na Europa, né? Ocuparam quase toda a Península Ibérica. Mas mesmo tendo convivido por muito tempo pacificamente, né? Os cristãos os muçulmanos, claro, isso é muito falado, cristão e muçulmano não se dá, né? E a gente está falando do Estado Europeu. O Estado Europeu é majoritariamente cristão. Então, a gente tem ali a emergente dominação dos árabes, né? Dominando o território europeu e querendo converter esses europeus cristãos ao islã, eles querendo converter o máximo de pessoas ao islã e a Europa rebateu, né? Devolveu. E foi a guerra da reconquista, né? Não sei se você está aqui situado na página 130, né? As cruzadas que foram patrocinadas pela Igreja Católica fizeram essa guerra que foi a guerra da reconquista. Esses territórios foram restituídos à Europa, certo? Entendeu, né, Pablo? E aqui, a mesma coisa aconteceu com a França. A Inglaterra sempre teve até certo ponto esse clima de guerra com o Império Francês e tentou dominá-lo e até tomaram a cidade de Paris. E como o sistema político estava descentralizado, o que todo mundo viu é que era necessário que fosse instituído esse Estado monárquico onde todo o poder ficasse centralizado na figura do rei para que ele fizesse essas decisões e a burguesia também tinha esse interesse principalmente econômico, porque se estamos falando de trabalhadores, estamos falando de pessoas que pagam impostos. E o reino era majoritariamente, a base econômica do reino da França era a burguesia. A burguesia tinha direitos políticos, tinha voz ativa nos parlamentos, nas decisões políticas, não tinha, mas era interessante para ela esse Estado monárquico tinha ali uma certa centralização de poder. E quando eu falo centralização de poder, eu estou querendo dizer que tinha uma estabilidade, era previsível o que poderia acontecer com a economia, mais ou menos previsível, porque estava tudo economicamente falando, estável, nesse nível aqui, nem para mais, nem para menos. Continuando, dizemos aqui que a gente pagava pesados tributos, mas mesmo assim conseguia lucrar com as suas atividades desenvolvidas por terra, formadas por terra. Pagem 134, vamos para o segundo parágrafo, mas, como já dito anteriormente, consolidar o Estado foi bem mais difícil. Como convencer uma sociedade que viveu mil anos com o sistema feudal descentralizado e autônomo a se conformar com um rei com poderes absolutos. Era quase que um Estado de anarquismo, já que a ideologia do anarquismo prevê tem-se o seguinte, que a população pode ser independente, o anarquismo não tolera submissão a um Estado ou a um certo Estado político, por assim dizer. Não quer submissão política, diz que a população pode ser autossuficiente. Era mais ou menos isso que a gente tinha, mil anos antes da consolidação dos Estados da Europa. Várias teorias surgiram para influenciar e formar a opinião das pessoas em relação a essa nova concepção do governo. As duas teorias mais usadas foram o absolutismo e a teoria do direito divino dos reis. Vamos aqui primeiro ao absolutismo. Vários teóricos absolutistas criaram teorias filosóficas para justificar o poder real. Foi assim que se gerou uma grande reflexão sobre nação, Estado e política. Muitas dessas concepções inclusive são usadas até hoje como base para teorias políticas. Entre os pensadores absolutistas dois tiveram grande destaque. Nicolau Maquiavel com sua teoria de virtude e fortuna e Thomas Holmes que criou a teoria do contrato social. Aqui a gente vai ver uma breve teoria sobre cada um. talvez seja um pouquinho interessante a gente ler embora tenhamos apenas cinco minutos. Nicolau Maquiavel pensador filosófico e político nascido em Florença foi criador da teoria da virtude e fortuna baseado no conceito de que os fins justificam os meios. Maquiavel entendia que a virtude determinava qual a estratégia e tática que o rei deveria escolher para melhor gerar condições de vida para a sociedade e assim manter-se soberano em seu reino. Aqui ele está basicamente dizendo que não interessa o que o rei vai fazer. Os meios que ele vai usar para se manter no poder não interessam. O que interessa é que se ele vai se manter no poder. Os fins justificam os meios ou seja o produto justifica o processo o processo foi humano foi digno não sei mas ele se manteve no poder se manteve então não interessa como ele fez isso basicamente isso que o Maquiavel fala. Quanto a fortuna Maquiavel entendia que o rei poderia usar os meios necessários para que a sociedade aceitasse seu poder absoluto. Percebem? É isso que eu falei aqui. A força do rei só estaria garantida se o seu poder não fosse limitado ou seja a força do rei estaria garantida apenas quando seus poderes eram limitados infinitos quando ele poderia fazer tudo. nem a sociedade nem muito menos a igreja católica estariam acima do poder absoluto real para Maquiavel o príncipe não deve se desviar do bem se possível mas deve estar pronto para fazer o mal se necessário. É sempre essa ideia que eu estou falando que os fins justificam os meios. Thomas Hobbes que dizia que o homem é o lobo do homem com essa frase Hobbes explica que a sociedade necessitava evoluir na sua política para poder se organizar enquanto um estado de verdade. Quando ele diz que o homem é o lobo do homem ele diz que o homem realmente é o mal do homem que o homem nasce mal. De acordo com ele era preciso sair do modo natural de vida no qual o foco era apenas a sobrevivência como no sistema feudal em que se produzia só para o próprio feudo. Nesse modelo o homem não se sentia um ser social. Para o rei ser respeitado deveria existir um governo centralizado e forte. Para tanto o homem teria de firmar um contrato social pelo qual se deveria seus direitos políticos a fim de que o rei governasse colocando limites na sociedade e administrando a política e a economia de forma absoluta. Segundo Hobbes para escapar ao caos e ter assegurado a sua sobrevivência o homem perderia a liberdade política. A teoria é dos direitos divinos dos reis. Deixa eu ver aqui o chat. pessoal deixei o chat para falar sobre a aula. Vamos lá. O trono real não é o trono de um homem assim dizia Jacques Bussor o pensador de maior importância na defesa da legitimidade da igreja católica ao lado do rei na administração de um estado. A igreja católica via nas teorias absolutistas um perigo para o seu poder e seus privilégios. Para os absolutistas o poder do rei era soberano e estava acima de qualquer estrutura social inclusive da igreja católica. Vendo esse perigo para os católicos teorias foram elaboradas por pensadores como Jacques Bussor e Jean Bodin. Eles acreditavam que o rei tinha a obrigação de pacificar e unificar a sociedade principalmente os nobres e os camponeses com as ideias religiosas. Mas sem dúvida a igreja católica queria interferir diretamente no governo real. aqui a gente vai ver necessariamente um pouco da biografia de cada um desses dois e eu vou deixar a leitura final com vocês e as atividades da página 138 139 140 e 141 certo? 138 até a 141 vou parar aqui a gravação lembrando do passo.